Estamos mais uma vez aqui na feira de galinha caipira de Cachoeirinha, Pernambuco. Se você gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu joinha. E vamos ver aqui como está o preço das asas pra vocês. Bom dia chefe, olha como é que está os perus, olha como é que está os perus, olha como é que está os perus. Olha como 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 está os perus. Olha Zé Maria, está aqui como aqui. Isso era 25 pontos. 25 pontos. bom dia meu filho, bom dia meu povo e Deus abençoe todos vocês vai deixando o like aí do nosso amigo Luiz pinta aí o autoridade matou olha aqui, polonês eu tenho olha, show de bola a partir de 30 reais olha, hidrapa 51 15 reais 15 reais é pra escolher 15 reais olha o gança, 40 reais 40 reais eu tenho doutor uma rouba de carne 30 reais quantos filhos um doutor? eu tenho uma rouba de carne quantos pombinhos? 40 reais o casal 40 reais 40 reais eu tenho o guiné também 30 reais 30 reais tem peru hoje? peru acabou, sumir em Halley Rock Halley Rock, gastos adeus ainda tem ovo 17 reais o ovo o contato é 8105 1005 Com a mercadoria que quiser eu tenho E até a Tana Jura eu tenho Até a Tana Jura eu tenho lá Precisa de Tana Jura É só ligar pro Jair 8-1 né Jair 8-1 DDD 8-1 Pato, galinha, peru Pato, piné, pato, marreco, fazão, pão branco, pão preto Podorna, fazão Eu tenho fazão de muitas qualidades lá Pode ligar pra mim que eu tenho a mercadoria que eu tenho Valeu Jair Deus abençoe a todos vocês Tudo bom? Tudo amigo Olha como é que tá esse franguinho aqui 40, 35, 50, 23 35 e as galinhas 35, 40, 33 A partir de 35 tem negócio Valeu Valeu José, obrigado É 6, irmão Bom dia, chefia Essa é a sua aqui? É dela Bom dia, bom dia Bom dia, tudo bom Olha como é que tá as galinhas 40 140 140, mas tem um chorinho Tem um chorinho E as peruas? A peru, né? 140 140 140 140 140 Um baiano e um normal, né? Como diz, convencional Valeu, obrigado Valeu, obrigado Valeu, obrigado Patrão, né? Patrão, como tá os garnizé? Os garnizé, ó Tem a partir de 10 E tem dois casais aqui Que é Esse casal aqui É 200 200 200 É, 200 Esse aqui E esse Esse Coxa E aqui A partir de 10 A partir de 10 É Esse outro E aí Primeira Firme e forte A partir de 10 Tem um negócio Já tem Já tem Botando ovo Aqui nesse Já tem Já Esse lota aqui Eu vendei o ovo ali Já vendeu, né? Vendi 38 Valeu, chefia Obrigado Boa feira Valeu, Patrão Beleza E aí Firme e forte Trouxe o que hoje? Eu vim somente Ver se comprava Mas os caras querem vender Carro demais hoje Aí não dá negócio não, né? Dá não Valeu, um abraço Bom dia, chefe Tudo bom Olha como tá as galinhas Tá 30 Já tá botando ovo, não? Já? E os galas aí Esses galas estão feio? Não deu não Valeu, obrigado Bom dia, chefia Tudo bom Como é que tá a feira hoje? Mais ao menos, né? Nem pra ler, pra lá Nem pra lá E a gente vai te levar, né? Tá meia boca, né? É Mas como é que tá as galinhas aqui, chefia? 30, 35, 25 Tem tanto preço A partir de 25, né? É E os frangos? E os frangos aqui, dava Vamos Esse daí é a 30 A 30, né? Valeu, chefia Obrigado Valeu E aqui é seu também, não? E a Deus O que é esse? Tem de pneu Tem de pneu Tem de pneu Tem de pneu Olha, é É o mesmo ali Eu ventei uma Minha panturita É E aí, Eudes Como é que tá? Firme, forte Tranquilo? Trouxe o que de bom hoje? Trouxe o que de bom hoje? Só de sério Vem a 50 reais A 50 é quanto? Trouxe mais o que aí, Eudes? Vendeu um pelo outro a 50 Vendeu um pelo outro a 50 Fazendo quantos quilos em média, Eudes? Eudes, fazendo quantos quilos em média? Qual a média de quilos? A média de 50 O pai dela foi de 200 Foi, né? Foi Entre Cachorinha Entre Cachorinha Pode vir que eu tô descrito aqui pra vender Faça contato, Eudes, por favor Vem moeiro Vem moeiro Um abraço pessoal lá Procure ele lá Eu te passo contato aí, por favor Contato O meu contato Telefone Telefone também Quem não, hein? Só na feira Só na feira Qualquer coisa você manda Vamos procurar Então, mano Valeu Valeu, chefe Manda para os carros Quem tá mandando é para os carros Para os carros vem aqui de Cachorinha Eu te mando esse prato de mão De galinha muito boa Viu? Na hora, valeu Valeu, chefe Bom dia, chefe Bom dia Tudo bom Quanto tá o peru? Não é teu não Primeira de luxo Firme e forte Graças a Deus E aí, tudo bom? Olha como é que tá os patos Olha 15 reais 15 conto Tem macho Tem fêmea no meio, hein? Só tem duas fêmeas As fêmeas já tão botando ovo, não? Não Não, né? Não vim ainda, né? Não vim Pegue uma caixa Pegue uma caixa Fez Um filhotinho, não interessa Não Vai Eu vou fazer Eu copei umas peruas lá Eu copei umas peruas Valeu, João Valeu, meu irmão Valeu, chefe Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui na feira de Jalinha Caipira, da Choeirinha, Pernambuco. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, irmão, os dois. E aí, irmão, os dois. Cuidado de cá, papai. É só, papai. É só, né, Gui. É só, irmão, é doido, meu irmão. Como é que diz? Aí eu botei na pia. Tá. 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 Tá.